Essas mudas que você vê aí fazem parte do projeto Pirucaba, que visa revitalizar esse trecho aqui nas margens do rio Itacaiunas, aqui em Marabá, bem embaixo da ponte do rio Itacaiunas, numa área central, dentro do perímetro urbano. O projeto Pirucaba, ele visa essa revitalização através do plantio de mudas e outras atividades. Hoje, foram plantadas mais de 100 mudas frutíferas e não frutíferas. E vale destacar que, para que esse projeto dê certo, é necessária uma grande força-tarefa, envolvendo parceria entre vários órgãos públicos, inclusive o Ministério Público, como nos explicou a promotora Josélia Barros, que é responsável pela promotoria do meio ambiente. Se não fosse a parceria entre o MP e a Prefeitura Municipal, talvez hoje a gente não estivesse aqui, porque é muito difícil a gente conseguir mudar uma realidade. E aqui era uma área muito degradada, era uma área toda invadida. E no decorrer desses anos, a gente conseguiu, com pequenas indenizações, com colocação em aluguel social, tirar aquela população que habitava aqui e tornar aqui o que realmente é um local da natureza. E quem está à frente dessa iniciativa é a Fundação Casa da Cultura de Marabá. E nós conversamos com a presidente, Wanda Américo, e ela falou o que espera dessa iniciativa daqui a uma década, mais ou menos. Isso vai ser o pulmão de Marabá, vai ser um espaço de respiro de Marabá. Para você ver o quanto o nosso planeta está quente, o quanto a nossa cidade está quente. Se a gente consegue reunir para fazer esse parque, cada vez envolvendo mais e mais pessoas, para que a gente possa estar conscientizando a importância de não tocar fogo, a importância de preservar, a importância de plantar. Isso nós vamos ter um espaço fantástico no centro, no coração da nossa cidade. Eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento, vendo o Pirucaba renascer. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho, para a TV Correio.